Olá microempreendedor, microempreendedora, tudo bom? Você sabia que você pode ser obrigado a fazer dois desenquadramentos por causa do excesso da receita? O excesso de faturamento que você tem a fazenda ali durante o ano? Não sabia desse detalhe? Então continue aqui comigo que eu vou esclarecer pra você. Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui. Alessandro do canal Contabiliza Mais. Sou advogado, contador, empreendedor contábil aqui da Contabiliza Mais. Um escritório de contabilidade digital que atende profissionais da prestação de serviço, inclusive microempreendedores individuais. Se você quer detalhes sobre a nossa prestação de serviço, procure aqui na descrição desse vídeo, nossas redes sociais, entre em contato, fiquem à vontade. No vídeo de hoje, vou dar essa dica, essa orientação, que você pode ser que tenha que fazer dois desenquadramentos por causa do excesso da receita. Eu vou explicar pra você como que isso funciona. Você sabe que o limite de faturamento do microempreendedor atualmente é 81 mil ao ano, dá em torno ali de 6.750 por mês. Então caso você ultrapasse esse limite, você como microempreendedor individual, você precisa fazer um desenquadramento. Você tem até 30 dias após o período base ali que você ultrapassou a receita. Por exemplo, você ultrapassou a receita em março, você tem até mês de abril, final de abril, pra poder fazer esse desenquadramento. E dependendo da situação que você ultrapassou, é os efeitos que vai ter o seu desenquadramento. Então vamos lá. Só recapitulando aqui. Se você passa 81 mil ao ano, mas não ultrapassa 97.200, você fica nesse intervalo, é o que tem na lei do microempreendedor, que é acima, desculpa, dentro de 20%, em até 20% do faturamento. Então você passou 81, mas não passou 97.200, você precisa fazer o desenquadramento. Vamos colocar aqui o exemplo. Você fez 85 mil. Vem ali de janeiro até agosto, fez 85 mil. Você precisa fazer a comunicação do desenquadramento e os efeitos desse desenquadramento serão a partir do ano que vem. Nesse caso, a partir de janeiro de 2023. Olha só a situação. Nós estamos em agosto, você fez o desenquadramento e o efeito dele é só a partir de janeiro de 2023. Estranho, né? Mas é assim que funciona. Você vai continuar operando e nessa situação você tem que fazer o pagamento do seu DAS ali de forma normal. O DAS do microempreendedor. Só que você continua trabalhando. Vamos supor na situação que chegou no mês de novembro, você juntou com os 85 que você já tinha e ultrapassou 97.200. Digamos que você chegou em 98 mil. Nesse caso, você está passando esse limite acima dos 20%. E qual que é a obrigação que você precisa cumprir novamente? É exatamente essa. Você precisa ir lá e fazer um novo desenquadramento. Mas peraí, você já não tinha feito um antes? Confuso, né? Mas é exatamente assim. Você precisa ir lá fazer um novo desenquadramento, mudar o motivo de desenquadramento, colocar agora o motivo que você está passando o limite do MEI acima de 20%. Quando você escolher essa opção, o sistema do microempreendedor vai dar a mensagem de que você, se realmente você deseja alterar o motivo do desenquadramento. Inclusive, eu vou colocar uma tela igualzinho, igual aparece aqui para você verificar, para não ficar nenhuma dúvida. Aí você confirma essa alteração do motivo. E as consequências disso é o quê? Que, diferentemente daquela motivo anterior, que você só seria desenquadrado com efeitos a partir de janeiro de 2023, nesse caso, né? A partir de janeiro do ano seguinte. Como você mudou o motivo, os efeitos do desenquadramento agora mudam. Ele retroage lá ao início do ano, janeiro desse ano, ou ao início da sua atividade, se você constituiu a sua empresa durante aquele ano que você ultrapassou o limite. E nesses casos, não sei se você lembra, eu já fiz um vídeo explicando aqui, você precisa pagar a taxa ali como uma microempresa, ou pegando todo o seu faturamento, pegando todo o faturamento que você teve, você vai pagar já como uma microempresa. Diferentemente daquela situação onde você passa apenas em até 20%, você só precisa pagar como uma ME, somente sobre aquilo que você excedeu, o que você ultrapassou de 81 mil naquele exercício. Então é isso, pessoal. Diante desse caso, se isso está acontecendo com você, se já aconteceu, você teria que fazer dois desenquadramentos. Inusitado, confuso, mas é assim que funciona a nossa legislação em relação ao microempreendedor individual. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, esse assunto tenha ficado esclarecido para vocês. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, algum outro esclarecimento que eu, porventura, passei batido e não falei, pode deixar aqui nos comentários. Vocês têm observado que eu sempre tenho respondido dentro dos possíveis comentários que vocês fazem aqui. Fiquem à vontade. Se é novo, se gostou desse conteúdo, na verdade, já dá um like aqui. Se é novo, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a contabilizar a crescer. A gente crescendo vai dar mais suporte e nos incentiva a fazer mais vídeos para vocês. É isso, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.